Salve, salve nação, saudações rubro-negras, galerinha, mais uma final de Copa do Brasil O time jogou bem, o time se empenhou dentro de campo, hoje foi um jogo diferente Era um jogo que o Flamengo tinha que buscar classificação e não foi diferente A torcida do Flamengo, como sempre, dando um show na arquibancada Hoje ela foi para torcer, hoje a torcida foi sim para empurrar a equipe para mais uma final da Copa do Brasil Vamos falar um pouco aqui sobre o jogo O jogo foi um jogo truncado, um jogo pegado, o Grêmio veio com uma proposta de jogo Tentando achar alguns espaços ali em alguns contra-ataques O jogador do Flamengo, Varela, estava bem no jogo, infelizmente sentiu aquela contusão e saiu do jogo Estava muito bem no jogo mesmo, há muito tempo ele não joga aquela bola Talvez seria a melhor partida dele no Flamengo Gerson ainda estava devendo um pouco, mas jogou muito bem Hoje não tenho nem o que discutir, nem o que criticar os jogadores Eu sei que alguns jogadores ainda estão devendo no Flamengo Mas hoje era uma partida que o Flamengo tinha que se classificar O Flamengo precisava da classificação para abaixar um pouco essa crise Tudo isso que o Flamengo vem passando nos últimos dias Já não basta a desclassificação da Copa Libertadores Então a gente tinha que comemorar hoje mais uma classificação para a final da Copa do Brasil Alguns pontos positivos da partida, na minha opinião Bruno Henrique foi um cavalo dentro de campo Jogou muito mais uma vez Corre por 2, por 3, dá sempre opção de passe ali na frente O garoto Luiz Henrique entrou muito bem na partida mais uma vez Mostrando que quer ser titular desse equipe Que quer jogar, quer ter o prazer de vestir o manto sagrado Coisa que outros jogadores não estão tendo mais, podemos dizer assim Gostei da partida de Arrascaeta também Fez uma boa partida, nada de excepcional Mas fez uma boa partida O lateral esquerdo Felipe Luiz foi tranquilo lá do lado esquerdo A zaga também foi tranquila Um susto, outro, uma bola na trave Porém o time jogou muito bem Como eu falei, o time tinha que ir para essa final Tinha que se classificar para essa final Para colocar as coisas no trilho Galerinha, coloque nos comentários abaixo aí o que vocês acharam da partida Quem foi o melhor jogador na sua opinião Quem foi abaixo na partida Também gostaria de saber qual é a sua opinião Na minha opinião o melhor jogador hoje O melhor da partida foi a torcida A torcida do Flamengo foi excepcional Deu um show na arquibancada como eu falei no início A torcida do Flamengo hoje foi sim o melhor jogador do Flamengo Ação, amanhã eu vou trazer alguns reacts aí dos gremistas com certeza A partir das 10, 10h30 Fique ligado aí no canal Muito obrigado a você que chegou até aqui Muito obrigado pela moral Tamo junto, saudações Brunegro Esse aqui é Flamengo sempre Tamo na final, tamo junto Tipo pro Flamengo Tchau A torcidação beautiful Tchau Tchau